Mãe é carinho, ternura, amor infinito. Mãe é apoio incondicional. Mãe merece flores. Neste Dia das Mães, presenteie com orquídeas. Orquídeas da Amazônia. Um festival de flores pra você presentear sua mãe. Orquídeas da Amazônia na Avenida do Aeroporto, com as mais belas orquídeas e rosas do deserto. Porque mãe é mãe. Telefone 3521 4060. Mãe é amazônia na Avenida do Aeroporto.